Fala galera, beleza? LB Galiz na área. O vídeo de hoje eu vou gravar aí no estilo vlogão. Eu gravei acho que uns dois vídeos assim recentemente. Vocês curtiram, pediram pra fazer mais. Então, bora lá. Porque hoje tem bastante coisa pra fazer. Hoje é sábado, já é agora quase três da tarde. Tô trabalhando desde cedo como sempre. Só que eu comecei a trabalhar e esqueci de pegar a cana pra mostrar pra vocês o que que eu tô aprontando aqui. Hoje tá calor pra caramba, mas isso não é desculpa pra não trabalhar porque eu tenho muito, muito serviço pra fazer. Então, bora lá. Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei. Se você não tá inscrito, te convido a se inscrever e conhecer meu canal da maior hora depois nos outros vídeos. Vamos lá então. Aqui estou com o quadro da Sete Galo que eu tô pintando ela pra um amigo. Ela já tá aqui há meses já. Ela tava ali no cantinho. Antes do Natal, a gente começou a lixar ela. Porém, daí eu saí de férias e ela ficou guardada aqui. Eu tava aguardando o dono vir terminar de fazer o nivelamento do primer, tá? Porque a gente tá trabalhando meio junto. Eu tô fazendo a parte da pintura, ele tá ajudando na preparação e tal. Então, ele que tava fazendo o lixamento dela. Porém, hoje eu pintei algumas pecinhas, ó. Eu dei o ash primer em algumas pecinhas. Só em alguns cantinhos, peças que já estão no primer, que vão ser pintadas de preto PU logo mais. Então, eu precisei dar um ash primerzinho nelas em algumas partes. E aí, sobrou um monte e aí a moto estava alada. Eu pensei, putz, eu não vou botar esse ash primer fora. Aí, peguei a moto, coloquei aqui no chão. Terminei de nivelar o primer dela. E é onde ficou com a lata exposta. Eu apliquei aí o ash primer. Agora ela já tá pronta pra receber o preto Cadillac. Mas, isso aí, essa pintura daí, no caso, vai ser feita junto com o dono. Ele tem que trazer a tinta. Então, essa moto eu já vou tirar ela daqui. Hoje, então, a missão é pintar aqui, ó. Isso aqui é a polia que vai a ventoinha. Aqui é onde vai o relógio do painel. Aqui tem umas pecinhas que eu tinha pintado semana passada que eu tive que dar uma lixada porque deu merda. Aqui outras pecinhas. Peça que vai no painel corta-fogo. Aqui é uma peça que vai na caixa. E essa peça vai na tampa do porta-malas. É coisinha pouca, sabe? Detalhezinho que eu já tô me adiantando pra não precisar me preocupar depois. Aqui tem outras pecinhas também. E também, acabou de chegar aqui, ó. Já guardei de volta. Essa ferramenta. Essa ferramenta, o que que era? Lá no meu Instagram eu postei. Quem não me segue, siga lá, lbgarageunderline. Eu comprei um saca-volante de Chevrolet porque eu achei que ele ia dar pra tirar este volante maldito que ele não sai nem com reza braba. Eu já tentei tudo o que vocês podem imaginar. Calor, eu fiz um extrator caseiro, tá? Peguei uns restos de ferro grosso ali, soldei, fiz o escambau. Botei aqui e tentei de tudo e ele não sai, tá? Ele tá travado na estria dele aqui. E não adianta não sair. Eu queria tirar ele pra ressourar porque ele tá bem trincado, ó. Inclusive agora na tentativa de tirar, eu trinquei ele ali, ó. Um pouquinho mais. Aqui assim, ó. Eu já tinha arrumado no fim. Trincou, vou ter que arrumar de novo. E não tem jeito. Eu vou ter que restaurar ele no carro mesmo. E aí atrás vocês estão vendo, né? O painel que eu pintei recentemente. O vídeo já deve ter saído aí pra vocês. Só que eu vou ter que lixar ele e fazer o processo inverso. Porque eu, na real, eu me afobei na hora de pintar esse painel. Como esse painel vai ser duas cores, a cor de baixo, por enquanto, é segredo. Mas eu deveria ter pintado primeiro a cor de baixo, que é uma cor mais clara. E pintar por baixo, né? Sem isolar com a fita, que nem eu fiz aqui. Pra depois isolar com a fita e pintar com o preto por cima pra poder ficar essa marca aqui, ó. A marca da divisão, né? Porque do jeito que tá aqui eu não vou conseguir passar outra fita exatamente nesse mesmo local aqui pra poder fazer a outra pintura, né? Então foi uma cagada minha. Eu tava emocionado que eu ia pintar o painel. Acabei me afobando e não pensei nisso. Mas tranquilo. Isso aqui é só... Vou só correr uma lixinha ali. E depois eu pinto por cima. Não tem problema nenhum fazer isso, beleza? E olha, a cor de baixo, da parte de baixo desse painel é linda demais. Talvez amanhã mesmo eu já pinte ela. Vamos ver. Fiquem ligados aí. Aqui já tá tudo isolado, porque a coluna vai ser toda pintada nessa cor, né? Então já tá tudo no esquema aqui pra fazer isso. Mas então a missão agora é aplicar a tinta preto PU, porque já tá tudo bem sequinho aí. Já faz um tempinho que eu apliquei o watch primer. Então vamos catalisar a tinta PU. Vocês já sabem como é que é o esquema aqui, né? Usar a minha pistolinha. Minha nova pistola favorita. Essa pistola aqui é muito boa. Tenho que gravar um vídeo falando sobre ela. Mas é isso aí. Bora lá. Então vamos dar um bisu em todas as coisas que eu pintei. Isso aqui ó, é um acabamentinho, que eu nem sei se eu vou usar, mas eu pintei. Depois o tapeceiro quer me dizer. Que ele vai aqui ó. Ele vai aqui e ele é encaixado aqui por dentro o acabamento da lateral ali. Talvez o tapeceiro use, talvez não. Mas eu pintei. Pintei o reloginho aqui. Os potes do relógio. Essa tampinha no fim ela faltou tinta pra dar a última demão nela. Ficou com duas demão, mas ficou bom ó. Tá uma casquinhazinha de laranja, mas eu não fiz questão muito de lixar esse primer aí, porque isso aqui vai no cofre. Mas olha o brilho ó. A polia, a polia ficou top também. Olha aí. A polia ficou brilhante. O que mais? Essas trocinhas aqui. E pro meu azar eu sempre faço alguma cagada. Essa peça aqui ó, caiu no chão. Eu tinha recém dado, eu tinha dado a última demão nela e ela caiu no chão essa merda. Então eu vou ter que esperar secar a tinta, lixar e pintar de novo. Aqui essa chapinha que vai na porta também ó. Brilhante. E essa chapinha aqui no fim, eu só consegui dar uma demão nela. Faltou pintar aqui por cima, eu vou ter que dar mais uma demão nela um outro dia. E essa outra peça aqui também. Beleza? Então, ah opa. E essas aqui ó. Olha o brilho essa aqui. Olha aí. Olha o brilho. Olha o brilho, como brilha esse PU rapaz. Ah, adoro essa tinta cara. É esse carro, quando ele estiver pronto, visualiza comigo. Esse carro todo no preto PU. Preto Cadillac, coisa linda vai ficar né. Mas é isso aí. Então, a missão de agora foi concluída. Tá muito quente. Eu vou dar um tempinho agora. Depois eu vou voltar e vou começar a lixar o painel aqui. E eu tenho que voltar a recuperar o volante. Porque eu vou aproveitar a tinta que vai ser ali. Ela vai ser pintada o centro aqui também. Então, vou aproveitar para pintar tudo de uma vez. Seguindo nos trabalhos aqui ó. Já lixei o painel né. Comentei para vocês que eu ia lixar. Então, ele já está pré-lichado. Depois eu vou desengraxar ele. Ficou desengraxante. Dá para dar uma conferida. Se ficou algum buraquinho. Algum desnível. É bom que eu já consegui dar uma boa nivelada. Porque eu vi que tinha ficado uma casquinha de laranja mais grossa em alguns pontos. Que eu acho que não ia sair com o polimento. E agora eu estou trabalhando aqui no volante. Já que eu não consegui tirar ele daí. Eu vou ter que restaurar ele aí no lugar. Eu já tinha pensado em fazer isso. Porém, eu acabei comprando para testar aquele saca-volante. Gastei R$100 nele. Espero que eu consiga devolver. Não funcionou né. Inclusive, eu acabei quebrando aqui a parte de cima de novo. Que eu já tinha colado ela uma vez. Aí agora eu refiz o meu reparinho ali. Eu colei de novo por dentro aqui. Esse volante não vai sair daqui mais. Nem vou tentar mais tirar ele. Eu já fiz... Sério, tudo que você pode imaginar. Eu já aqueci. Já bati com marreta. Já bati com pino. Já fiz extrator caseiro. Comprei extrator. Nada funcionou. Então, eu não vou insistir. Porque se quebrar esse volante. Aí eu vou tomar bem no meio. Então, enquanto eu não comprar um volante novo. Porque algum dia. Se eu estiver por aí. Achar um. Que vai ser meio difícil. Ou talvez algum dia que eu for para os Estados Unidos. Pretendo ir muito em breve. Eu vou trazer um volante desse para o meu sogro. Porque esse carro merece. Depois de toda a restauração. Não trocar o volante. É ser pura bobagem. Porém aqui infelizmente no Brasil. Não ache quando acha. Os caras querem dois mil reais em um volante desses. Então, agora eu vou aplicar massinha poliéster. Em algumas rachaduras que abriu agora. Depois da minha mexida. E dá uma revisada. Dá uma repassada. Tem mais umas rachaduras no ar externo. Depois, feito isso. Eu vou passar a seladora de plástico. E depois caprichar no primer. Para ter bastante primer. Para lixar. Para deixar ele lisinho. Para depois fazer a pintura. Quando eu for pintar o painel aqui. Eu vou pintar a coluna. E essa parte do meio. Acompanha a mesma cor dali. O ar aqui vai ser preto. Na mesma cor da parte de cima do painel. Tem outras pecinhas do painel. Que vão ser dessa cor aqui. Que vai ser surpresa por enquanto. Mas ó. Vai ficar show, hein. Eu acho que eu vou pintar amanhã. Essa parte de baixo aí. Porque eu estou ansioso para ver esse painel pintado logo. Dá uma ligada. O estado do cara depois de cortar uma parede. É isso aí. Eu estava lá na minha obra trabalhando. Acho que eu vou até mostrar para vocês rapidinho. Como é que está ficando lá. Enquanto estava secando a massa ali. Eu apliquei uma massinha. Ali no meio do volante. Ali ó. E aqui. Eu vou começar a lixar ela daqui a pouco. Depois eu vou dar mais uma lixada no painel. E a ideia é deixar hoje tudo pronto para amanhã. Já vim com a pintura. Aqui nessa parte. De baixo e nas outras peças. Mas cara. Olha só. Cara fica sujo pra caceta. É uma merda. Mas fazer o que? Tem que ser feito. É uma baita de uma economia que eu estou fazendo. Eu mesmo fazer, né. E fora que daí eu faço do meu jeito. Eu sei que não vai ter erro, né. Vou mostrar para vocês lá como é que está ficando. Depois vamos encerrar. O dia e amanhã a gente volta. E aí ó. Dá uma ligada. As perninhas chegam a ficar branca, né. O braço então nem se fala. Aqui ó. Tá um pouco de pó. Mas eu já quase finalizei tudo. Tava terminando esses aqui ó. Aqui é onde vai ficar a TV da sala. Então aqui vai ter mais tomada, né. E agora eu estava lá. Antes de encerrar, né. Agora eu já não estou enxergando direito. Fazendo aqui a tubulação. O corte da hidráulica do banheiro. Aqui estou com a maquitinha. Maquita guerreira essa aqui, hein. Está aguentando um regaço. Eu tenho que cortar aqui toda a hidráulica. O único problema é que eu não estou achando a espera que a gente colocou ali. Porque quando foi feita a viga a gente colocou um cano grosso. Para poder não entrar o cimento ali, né. E eu não estou achando porque o cara quando fez colocou tipo quase lá no meio da viga. Então eu vou ter que subir no forro. Só que eu não tenho os caras para subir lá. Então eu vou ter que providenciar uma escada. Pegar a conversa de alguém. Para subir e poder fazer um fur lá para saber onde é que ele está. Para cortar, descer aqui e depois largar tudo a hidráulica. Tá. A elétrica vai ser feita por mim. E a hidráulica também. Aqui vai ter um quadro de luz. Já está tudo no esquema. A parte elétrica eu já finalizei. Está tudo cortado já. Tudinho mesmo. Ah, minto. Falta só cozinha. Mas a hidráulica agora está indo. Depois conforme o forro evoluindo eu mostro para vocês. Comenta aí. Bota aí nos comentários aí. Se vocês querem ver mais detalhes da minha casa, da LB House. Aí eu mostro para vocês em um outro vídeo. Estamos de volta. Domingão. Pessoas normais dormem até mais tarde. Estão lá fazendo um churrasquinho, tomando uma cerveja. Mas eu não sou todo mundo, né. Como minha mãe sempre disse. E hoje já estou trabalhando aqui desde cedo. E vou mostrar para vocês o que eu estou aprontando aqui. Já fiz um câmbio das peças, ó. Aqui já estou com outras peças penduradas. E essas peças vão ser pintadas na mesma cor que a parte de baixo aqui do painel. E o volante aqui também já está pronto para receber a seladora de plástico. Ontem, né. Eu apliquei massinha nele. Aqui nas partes que estão... Que estavam, né. Com trincas. E está aí, ó. Tudo bem lixadinho. Bem nivelado. Já está pronto para receber a seladora. Já que eu vou usar a seladora. Eu vou pintar também o... A setinha do pisco eu comprei uma seta nova. Que é aquela universal, sabe. Porque esse carro originalmente em 1952 ele não tinha... Naquela época não tinha o... Alavanquinha de pisca, né. Então foi instalado. E aqui tinha que era muito feia. Daí eu comprei uma nova. E eu vou pintar ela da mesma cor da parte de baixo ali do painel. Aqui, ó. A tampa do porta-luva. Que também vai ser pintada. Aqui as peças que eu pintei ontem, ó. Estou deixando aqui para elas secarem bem. Depois é claro que eu vou cobrir elas para pintar. Aqui outras peças que eu estou lixando. Então ela tem mais peças ali que eu tenho que lixar. Porque essas peças eu pintei ela faz bastante tempo. Então elas estão todas no primer. Agora eu tenho que nivelar elas para poder aplicar a tinta misteriosa. Que vocês talvez não descobram que cor é ela. Eu só estou com um problema. Um impasse, tá. Quando você pinta plástico, você aplica a seladora. E na sequência já tem que dar o primer. E para catalisar primer em pequenas quantidades é muito ruim. O mínimo, o mínimo para tu catalisar tranquilo. Usando o copo de catálise é 100ml. Mas 100ml de primer é bastante coisa. E aqui eu tenho só o volante e essa pecinha para pintar. Eu estou tentando ver se eu acho alguma outra peça que eu esqueci de aplicar primer nela. Para ver se eu aproveito porque eu não quero desperdiçar material. A parte ruim de trabalhar assim pingado, como eu venho fazendo aí nos últimos anos, né. É que eventualmente vai material fora, tá. Se eu fosse restaurar esse carro de novo, eu iria me organizar de outra forma para conseguir pintar várias coisas ao mesmo tempo. Para evitar o desperdício de material, beleza. Mas vamos seguir assim. Já estamos quase na rede final, então agora é tudo aprendizado, né. Então eu vou ver se eu acho mais alguma coisa para pintar. Daqui a pouco a gente volta. Estava editando esse vídeo e percebi que eu não gravei o final dele. E galera, eu acabei fazendo... Esse vídeo eu gravei, sei lá, uma semana e pouco atrás. Eu acabei já fazendo muita coisa depois disso. Só que assim, ó, eu estou trabalhando aqui no carro, ora eu estou trabalhando na obra, tenho meu trabalho também. Então, cara, eu estou bugado, meu. Estou fazendo tanta coisa que eu não estou conseguindo dar conta e eu estou, inclusive, esquecendo de gravar para vocês, tá. Mas vou gravar na sequência, eu acho, entre hoje ou amanhã, talvez. Um vídeo mostrando para vocês tudo o que eu fiz aí nos últimos dias. Para vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na Libra de Garish, beleza. Então vamos finalizar esse vídeo agora. Se você não está inscrito, já clica no botão, se inscreve e clica no gostei também. Essa é a forma de você ajudar o canal aqui a continuar com os vídeos. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!